O prazo para arrecadação de alimentos vai até o dia 30 deste mês e os alimentos podem ser entregues nos blocos 7 e 10 da instituição. Conversamos agora com a professora Tânia Gomes, professora de mestrado e doutorado aqui da instituição. Professora, por que vocês estão realizando essa ação? Olha, a ação que alimenta, ela tem como objetivo levar alimentos para famílias de coletores de reciclados de Maringá, que estão passando por um momento de dificuldade e junto com isso também informações nutricionais que serão dadas pelos nossos profissionais, pelos professores, pelos alunos, porque nós entendemos que é uma necessidade de responder as dificuldades que essas famílias vêm passando, uma vez que nós desenvolvemos trabalhos de pesquisa lá, os mestrados de gestão do conhecimento, promoção da saúde, tecnologias limpas, nós estamos fazendo coleta de dados desde o ano passado, eu, por exemplo, desenvolvo um trabalho com as mulheres, né, discutindo condições de vida, condições de saúde, de trabalho dessas mulheres e, evidentemente, a gente não pode ficar alheio às dificuldades que essas pessoas estão passando se nós estamos indo lá trabalhando com elas e nos beneficiando dessas pessoas, porque os dados que estão sendo coletados, eles são muito importantes para nós enquanto pesquisadores. Seria uma troca aí de favores? Um ajudou o outro? Eu acho que é uma ação humanitária, né, a gente fala muito na necessidade de atentar para o outro, nós trabalhamos aqui em promoção da saúde, nós falamos em promover saúde e acho que promover saúde é construir uma sociedade mais harmoniosa e acho que dentro disso exige de nós certos comportamentos para que nós fiquemos coerentes com aquilo que a gente defende. Então, quando essa ideia surgiu, a nossa gestora, a professora, a doutora Sônia Bertolini, ela comprou a ideia, os colegas também compraram a ideia e de repente isso avançou também para o Unicesumar Empresarial e os alunos, enfim, formou-se uma corrente de solidariedade e eu acho que isso é algo muito importante, quer dizer, é um resultado inclusive de pesquisa, né, uma pesquisa que resulta numa ação humanitária, eu acho que ela é bem ampla nas suas conquistas. Legal, e professora, pode ser doado qualquer tipo de alimento? Pode, arroz, feijão, açúcar, óleo, macarrão, né, as coisas que as pessoas precisam e esses alimentos serão entregues a Arpsol, que é responsável pelo trabalho com os cooperados, né, e eles farão essa distribuição para essas 200 famílias aí que estão em dificuldade e que nos sensibiliza enquanto pesquisadores indo lá toda semana trabalhando com eles e vendo as necessidades que eles têm, esperando inclusive que uma ação como essa se estenda pela comunidade para que outras pessoas tenham uma iniciativa parecida.